Fala Youtube, tudo bem com vocês? A gente tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu sou o Felipe Henrique A gente tá na Backrooms, não sei o que lá Morp, é isso Olha quantas skins eu já tenho galera Ô galera, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quantas? 9, 10, 11, 12 Opa 13, 14, 15, 16 16, 17, 18, 19, 20 Caraca, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32 Caraca, ele tem mais? Muito? 35, 36, 37, 38 39, 40 Ô Henrique, depois você faz isso Vamos começar, vamos começar 45, 46, 47, 48, 48 49, 50, 51, 52 E eu não sei o que é Tá Henrique, vamos, vamos Não fica enrolando não Vamos pegar a Morp, Henrique Tchau 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 Caraca Vem Henrique, desliza no cano vermelho Não Ah É, no vermelho Eu falei, eu vou assim, ó Vou de barriga Tá Ok, galera A gente tá aqui já Ah, eu já peguei essa skin, que chato Bora Bora pra onde? Aqui Não, calma aí O que que é essa parede falsa? É nada Ah, a gente já foi aqui Aqui, eu vou pegar O que foi? Olha O que que é aqui, Henrique? A gente pode pular? Não Não sei Pula Ah, não Eu sou muito ruim Falei pra eu ter que sair do jogo Por quê? Ó Tá Sai Olha Peguei o skin do Cap Red Ah, me mata, aranha Me mata Me mata Pode me matar, aranha Me mata Me mata, aranha Morre Oi, Henrique Morre Morre, galera Olha esse ser aqui Esse ser humano Vamos, Henrique De novo Nós morremos Nós precisamos pegar alguma outra skin Eu já peguei Não, peraí Eu vou pegar aqui Tem lá embaixo Onde? Onde você foi? Não, Henrique Não É que Depois você pega, Henrique Quando a gente não estiver gravando Aqui é muito complicado lá Eu sei como faz Eu não vou jogar mais, Henrique Tá bom, tá bom Tô indo Tô indo com você, Felipe Vem Onde nós vamos agora? Opa Onde eu tô, galera? Que botão vermelho é esse? Henrique, pressiona esse botão vermelho Fica aí em pé nele Fica em pé nele Vai rápido Peguei uma morp Falei, agora abre pra mim Tá, tá, tá Vou abrir, vou abrir, vou abrir Vai, Falei, sai Vai, vai abrir pra mim Sai daqui Sai daqui Ó, galera Aê Abre de novo Abre, bora O que é esse portão? Esse martelo O que é esse portão? Não, mas eu vou achar o martelo Ah, é o Emmett É o construtor O que é? Ah, não Não vou, não Que martelo, menino? Ah, mãe Eu já peguei o morp Cadê o martelo? Martelo é morp Mas serve pra quebrar um vidro Isso aqui? Olha Henrique, sobe essa madeira Ah, o monstro! Sai daí, sai daí Sobe essa madeira Qual madeira? Essa aí Só vê-la Tem uma coisa certa? Ah Eu nunca fui, né? Aqui Vem Tem uma morp Tem um monstro? Não sei Nunca fui Ah Outra batatinha frita Um, dois, três Olha Deixa eu coletar essa morp Batatinha frita Um, dois, três Olha O cara do Round 6 Os guardas Olha Henrique Um portal Vamos Esse portal Sabe aqui Cai Cai Felipe, socorro Me ajuda Cai Sai Sai Aí tem uma morpia em cima Deve ter, né? Cai Você me empurrou Depois você tem de pular Cai Ah Ah Minha tá no vermelho Ah Aí, pulei Aí tem alguma morpia? Tem Ai É o Bill Bill? Olha Que legal É o Bill De Gravity Falls Que top Como é que sai daqui, né, galera? Ai Ah Que foi? Cai bem na cabeça Morre, morre pra ele Morre pra ele Morre pra ele Deixa ele te matar Eu caí bem na cabeça dele Deixa ele te matar Deixa ele te matar Ok Bora reiniciar Reinicia o jogo Reinicia Mas eu quero pegar Que era morphe Ai, meu Deus do céu Espera Ok, galera Galera Olha aqui, galera Bora esperar ele Então, né Olha o Ben aqui Ai, droga Perdi metade da vida Olha esse gato Consegui Vamos pegar esse gato Consegui É, droga Não dá, não Ai, tá com a vida No vermelho Henrique Vem cá Vem cá Tá, 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 tá Eu me transportei E ele me matou Que pena Tô indo, Felipe Me espera Fica parado Tô chegando Ah, o Ben Tá aqui, ó Você morreu pro Ben? Não Vem, Felipe Vem Aqui, ó Aqui, ó Ai, droga Minha vida É num vermelho Daí você vem aqui, ó Não morre pra esse gato Morri E aí